Recentemente fazendo as minhas pesquisas aqui na internet, eu encontrei uma lista bastante interessante que eu resolvi compartilhar com vocês. E é uma lista com 7 das profissões que estão em alta no mercado. Então se você está aí já na área ou está querendo mudar de profissão, dá uma olhada aí. Quem sabe pode ser bastante útil para você. E a primeira profissão dessa lista que eu encontrei é a de planejamento tributário. O analista de planejamento tributário é responsável por estudar quais impostos devem ou não ser pagos e evitar gastos tributários desnecessários para a empresa. Esse profissional deve ter formação em contabilidade ou direito. Então é aquilo lá né, a demanda para o planejamento tributário, eu estou sempre falando aqui no canal, é muito e muito grande. Se você quer ficar empregado e ter uma profissão aí para o resto da vida, planejamento tributário. E contabilidade, Léo, como é que está? Contabilidade está uma... Brincadeira, brincadeira, não é bem assim não. Em um período econômico incerto, as empresas precisam contar com analistas contábeis, responsáveis, capazes de analisar as contas, fazer o fechamento de balanço e garantir o reporte entre diretoria e investidor. Para se destacar na profissão de contador, é imprescindível dominar o inglês, já que apenas 5% dos profissionais são fluentes no idioma. É aquilo lá né, estou sempre falando aqui no canal. Contabilidade é uma profissão que tem muita demanda e ainda falta muitos profissionais. Afinal, são milhões de empresas aí no país para você atender, fora as pessoas físicas, e não tem tanto contador aí. Mas se você quiser se destacar, você tem que ter sempre um algo mais né, o inglês é algo necessário, estar fazendo o estudo contínuo também é muito importante, a famosa educação continuada, e claro, se dedicar é dedicar muito. A experiência vem com o tempo, e com o tempo também o seu sucesso profissional. Uma outra profissão bacana que eu encontrei nessa lista é a de cientista de dados. Não existe ainda no país um curso superior específico para quem deseja ser cientista de dados. A maior parte dos profissionais que atuam nesse setor costuma ser formada em matemática, estatística, engenharia e ciência da computação. Esses profissionais têm ganhado destaque, pois muitas empresas estão se consolidando no universo digital, desenvolvendo áreas de inteligência, de mercado CRM barra DBM e análise de dados. A outra profissão bastante em alta é a de trade marketing, porque essas estratégias são fundamentais para aumentar as vendas. Ainda mais atualmente em que a concorrência entre as empresas é acirrada. O profissional focado nesse ramo é o responsável por lançar novos produtos, pesquisar os concorrentes e posicionar a marca adequadamente no mercado. Para atuar nessa área é necessário ter formação superior em cursos de comunicação, marketing, que são cada vez mais oferecidos pelas faculdades no país, como é o caso, por exemplo, da Unicel. Vale dizer também que o marketing é importante não apenas para quem faz o trade marketing, é muito importante em qualquer área. Se você é contador, por exemplo, que adianta você ser um mestre ali na contabilidade e não saber vender o seu serviço? Como você dizia, a propaganda é a alma do negócio, né? Tem também a profissão de estatístico. Estatísticas são um conjunto de dados, de valores dados numericamente, que correlativamente a... Não, não adianta. Ah, é que ele ainda é muito pequeno. Ah, é este nem quando for grande. Os estatísticos são capazes de determinar a ocorrência de eventos anteriores e prever novos movimentos. Por isso, podem atuar em várias e várias áreas. Esses profissionais estão sendo contratados por agências de pesquisas, bancos e até agências publicitárias. E a última profissão dessa lista que eu trouxe aí para vocês é a de UX. Que que é isso? Com o crescente uso da internet, principalmente para fazer compras, é necessário que as empresas tenham um site funcional e que ofereça uma boa experiência aos clientes. O especialista em UX é quem resolve essa questão e pode ser formado em várias áreas, desde que tenha experiência e interesse em análise de dados e tecnologia. E aí pessoal, você se interessou por algumas dessas áreas? Deixe aqui nos comentários. No final deste vídeo eu vou deixar um link aqui neste canto para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do outro lado eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferir um link para você poder inscrever-se. Agora sim, estou indo embora, não vai chorar não, hein? Não vai chorar não, hein?